Música Rosa se entregou Eu não mereço mais tua graia Errou! Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog O que a gente veio fazer? Gastar dinheiro Que a gente não tem Ai gente, viemos fazer mais compras Na verdade a gente não veio claramente fazer compras Viemos o que? Viemos trocar Peixinchar Peixinchar A gente veio trocar o negocinho que foi errado da última vez que a gente comprou E daí a gente veio dar uma peixinchada pra ver Qual é a coisa que eu ia levar as luminárias hoje? Os plafons No último vídeo eu... O que eu mais falei foi isso Vamos comprar na internet, vamos comprar na internet, vamos comprar na internet Vamos comprar na internet? Não deu Não, não é que não dá Dá Só que assim, o que acontece Tem barato, gente Só que é de marca que o Xande não gostaria A marca que o Xande quer é mais ou menos o mesmo preço Tá mais barato na internet, tá? Só que não é tão mais barato não Chegamos aqui E acho que a gente comprou, gente Vamos comprar o de 7 Eu não lembro qual que é Mas é o de 7 liso Eu acho que é esse aqui, ó É assim... É todo lisinho, tá? Eu comprei sim essas voltinhas que tem aqui, ó Eu acho muito bonito Mas eu acho que liso é mais fácil pra limpar e tal Os mais... Mais básico, do jeito que eu gosto E ele deu 5% de desconto pra gente Saiu 30 e poucos reais o metro Não, a barra, né? Não é o metro A gente comprou com o mesmo vendedor Estragada por dentro E essa aqui tá 34,90 Gostei Panela avulsa Será que isso significa panela avulsa? O que vocês acham? Porque tá aqui em cima Tava assim, ó Não sei Da Tramontina tá 60 reais Tá mesmo o preço da Havan Daí eu não comprei Panela fun... Vou olhar o preço Se for 34,00 eu acho que eu vou levar Ó, gente Estamos aqui vendo A gente vai levar todas Luz fria, né? Que como eu falei pra vocês Luz quente sempre deixa o ambiente mais amarelo Luz fria deixa o ambiente mais claro Ah, é ali O Chanchi tá mostrando, ó Olha a fria pra quente Ó, essa aqui é quente E essa é fria Tô de Uber, gente Tô de Uber Já quero reclamar que não tem nem água Nem balinha Água Que é o negócio Nossa, que água quente Ó, tem balinha Ah Hum Olha Passageiros são os nossos radapés Uhul Os plafons não tinham Nossa, que rolo Que tá essa na... Eu fico só rolando as pessoas Com esse negócio Desplafon, né? Eu acho que elas não aguentam mais É verdade Quer dizer, às vezes não Chegamos A gente vai na... Viemos na Toks Tok A gente tá de bermuda Eu falei pra ele Ele vai passar um frio Que eu não quero nem ver 70% off Adoro isso Ah, 70% Que ambiente mais lindo Eu queria tudo A Toks Tok é um ótimo lugar pra gente ver se inspirar Gostei do abajur Gente, achamos a cor do sofá que a gente quer Vou até filmar e tirar foto Pra poder mostrar pro pessoal da estofaria Que a gente vai mandar estofar o nosso Que o nosso a gente só vai trocar o estofado E esse aqui é lindo Não sei se vocês conseguem ver Mas ele é tipo um cinza mescla, sabe? É um cinza diferente Muito lindo Bem legal a cadeira É da classe de gamer, sabe? Sim, deixa eu ver Ver se eu fico bem Gostei do abajur Abajur maravilhoso 130 abajur Música Gente, olha que linda essa cadeira, bem assim que eu queria, com abajur assim comprido e uma cadeira, ia ser de balanço, olha a cristaleira, que coisa mais linda, essa tá R$3.399,00, eu achei bem mais barato, mas o modelo é lindo, linda, bem assim que eu quero, simples, com duas portinhas de vidro, lindo, linda. Ó, gente, assim que eu penso numa poltrona pra nossa sala, olha que linda, do lado do sofá, assim, pra fazer um conjuntinho, linda, né, e essa tá, se você pegar na loja, R$1.200,00. Olha que lindo abajur, a gente vem ficar só tirando foto pro Xande fazer depois, gente, como eu te falei, vem pra pegar ideia, até de cor, de arranjo, ó, de almofada, olha que legal, beige com azul marinho, com essa aqui diferente no meio. Ó, gente, eu tava mostrando pro Xande, eu queria uma dessa aqui, pra pegar a roupa do varal limpa, sabe, olha, vê se eu não vou parecer uma princesa carregando a roupa do varal aqui, gente. Ele ali, ó, ele é um cesto pra roupa suja, eu pensei também, só que em vime, sabe, não branco, muito lindo, eu amo isso. Gente, esse quarto, tudo meu, tá, prateleira maravilhosa, com plantinha, olha a cama, bem clean, olha essa coxa, que linda, que linda, curtina, será que tem preço? Não tem, mas gostei, tecido bem diferente, bem do jeito que eu quero. Não, e quarto de criança, gente, não, é um sonho, que coisa mais linda! Vocês gostam de assistir vídeos de tour, assim, em loja? Se você gostar, daí eu posso tentar fazer, tipo, vir um dia e fazer com detalhes, assim, preço e itens de cozinha, um outro dia do quarto, essas coisas. Chegamos nas cozinhas, chegamos nas cozinhas. Ai, que lindo esse armário, ó. Gente, fica enlouquecido só me chamando, o que que tu achou? Ai, que coisa mais linda a estante, do jeito que a gente quer a estante. Ai, que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, gente, vamos ver essa boa aqui, quanto que tá? 110. E essa, olha, parece uma sopeira, eu acho que é sopeira isso, né? Vamos ver o preço, linda isso, hein? 175, é sopeira mesmo, de 2 litros. E essa, olha que linda essa, gente, refratário. Esse menor tá 109. Olha, gente, vários pratinhos, 27 reais esses. Esse a gente vê muito na internet, né? Ó, tigelinha 35. Olha que lindo esse de pizza, mas ele não é vidro, tá? Ele é melanina, 39,90 cada um. Eu me apaixonei por essa linha. Assim, me apaixonei, gente. Não, e essa? Que coisa mais maravilhosa. De limão? 39,90. O... Xícara chá. Achei o lugar que eu tava mais ansiosa, os cestos. Olha que lindo esse, pra roupa suja, gente. Vê se não lembra coisa antiga. Olha. Ai, que coisa mais linda. Muito lindo, muito lindo. Esse aqui eu também amei, ó. Aqui tá a cento e pouco, mas eu já sei onde comprar. Já sei onde que eu vou achar isso bem fácil. Dois mil anos depois. Correndo, estamos correndo, estamos correndo que a loja vai fechar. Gente, mais um dia de compras. E eu vou juntar tudo no mesmo vlog. Então, vou fazer, vou mostrar pra vocês o que a gente vai comprar hoje. Hoje é o último dia que a gente tem pra comprar tudo. Porque a gente não vai mais ter nenhum dia de folga, nada. Então, é hoje. A gente não tem tempo nem pra esperar a escada subir. A gente tem que subir andando. Primeira parada, a gente precisa de ralo. E a gente tá querendo um ralo invisível. A gente tinha visto aqui, se a gente der uma passada aqui. É tipo isso, né? Tipo, só aqui mesmo. Chegamos na próxima loja. Tudo de novo. No Paflon ou Plafom. Tudo de novo. Mas agora a gente vai levar, gente. Chega de enrolar. Ainda bem que tá o mesmo preço, né? Quartos. Cozinha. Quer dizer, quartos fica de sala, né? É, tanto faz. Divertido, né, gente? Fazer compra com carrinho e tudo. Ai, meu Deus. Será que sou uma boa motorista? Tá, né, né? Acelera, Jesus. Acelera. Acelera. Olha essa curva. Deu? Que rápido. Xande tá lá acertando, vendo desconto. O que vocês pedem desconto, gente? É importante. E eu vim ver coisas legais, né? Que eu gosto. Olha que bonitinha essa cestinha. Dá pra ser tipo uma fruteira. Ai, que fofo. A meia cor também. Tá R$19,90. E olha esse saleiro, gente. Que legal. Tique, tique, tique. Gente, olha que lindo esse prato. O desenho dele na lateral. Amei esse azul aqui também. E o rosinha. Essa tigela aqui tá com R$14,90. Achei um preço bem bom até. Gente, vocês acreditam que nessas duas sacolinhas tem o valor de um mês de aluguel. Um mês de aluguel nessas sacolas. Gente, em casa a gente vai mostrar pra vocês o que foi que a gente comprou. Mas só uma dica já. Peça desconto. A gente acabou de ganhar 5%. Da outra vez que a gente comprou o rodapé, neste vlog ainda, né? A gente também ganhou, vou colocar, 5%. Mas na primeira vez aquela compra é que a gente comprou as tomadas e tal. A gente comprou muita coisa e a gente não ganhou desconto nenhum. E é tudo na mesma loja. Às vezes que a gente pediu, a gente ganhou 5%. Quando a gente não pede, a gente não ganha nada. Gente, viemos na Angelone, que é uma loja que tem muita coisa maravilhosa. Olha esse porta-pão. Que coisa mais linda. E olha esse aqui de mel. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Esse aqui também é de mel, ó. Que lindo. Gente, olha esse negócio. Deixa eu ver se não é riqueza.com.br. E tá de 219 por 169. O meu olho veio direto nisso daqui. Que coisa mais maravilhosa. Quanto que tá isso? Senhor Jesus. Nossa. 169. Meu Deus, isso aqui é um negócio pra que você tenha vontade de botar uma ventaja e fazer bolo, sabe? O que eu quero comprar? O que eu posso comprar? Vim te mostrar o que foi que a gente comprou. Aqui a gente comprou todas as luminárias. Nós compramos todas quadradas e luz fria, tá? Daí a gente comprou de 14 e de 18 watts, dependendo. E elas são de sobrepor, tá? Aqui a gente comprou uma... Como é o nome disso? Um disco pra cortar porcelanato, pra maquita, né? Gente, isso aqui é tão caro. Isso aqui foi R$76,00. Achei um absurdo. Mas ele corta o porcelanato. Porque se não, não corta e quebra todo o porcelanato, sabe? Então pra poder aplicar o porcelanato no banheiro, como a gente vai fazer no lavabo e na lavanderia, precisa. Comprou um alicate, porque o dele ele não sabe onde é que tá, sumiu. Essa daqui são as travinhas das janelas. A gente comprou pra colocar uma segurança a mais na janela. Então essa travinha aqui é um parafuso. E ele atravessa todas as folhas da janela. E daí é impossível de abrir, sabe? Esse aqui, ela é a bucha. Assim vocês não vão conseguir entender. Mas ela é uma buchinha que é usada pra aplicar o nosso rodapé. Aqui tem o desenho, ó. O nosso rodapé é aquele ali. E a buchinha vai ali. Muita gente coloca o rodapé com cola, mas o Xande acha melhor com a bucha. Então nós compramos, vão vários saquinhos. E aqui também é pra aplique do nosso piso, que vai o nivelador, o espaçador, né? E a cunha. Também é pra aplicar o porcelanato que vai no nosso banheiro, lavanderia e lavabo. Precisa esse daqui. Porque ele não... O porcelanato que vai nessas peças não é aquele... Não é colocado igual ao piso normal. Ele é colocado com alicate especial e tal. Então, por isso que a gente precisou comprar esse aqui. O alicate o meu pai já tem, né? Que meu pai já trabalha com isso. Então vai dar tudo certo. Caro, mas graças a Deus, glórias a Deus, que a gente tem condições de comprar, né? E de terminar. Então, todos os custos, os preços bem certinhos vão estar no vídeo de custos. A gente tá gravando por etapa da obra, né? Então quando tiver da iluminação, quando tiver dos pisos de revestimento, quando tiver das aberturas, vocês vão ver essas coisas lá bem certinho como o Xande mostra na planilha, tá? Muita gente tem gostado daquele vídeo porque a gente que quer construir, quer ter uma base de quanto que vai gastar. Então, espero que vocês gostem. Eu também fiz comprinhas no Angelone, mas eu vou gravar no vídeo de compras pra casa. Tô acumulando algumas coisas que a gente tá comprando. E daí eu mostro pra vocês lá, tá bom? Um beijo enorme. Deus abençoe. Tchau!